Agora um momento muito importante do Primeira Hora em que a gente vai falar do Secretário Estadual de Saúde. Ele voltou a afirmar que o Paraná passa por um momento crítico em relação à pandemia e informou que o governo está preparado para vacinar a população contra a Covid-19. Senhoras e senhores, vacina uma coisa à nossa frente, a ser realizada, uma coisa que ainda não é concreta, não é palpável, uma coisa que a gente ainda não sabe, quantos serão vacinados em quanto tempo, qual o efeito da vacina diante de uma segunda infecção, isso não há muita comprovação, a durabilidade dela, diversos órgãos ainda estão questionando a durabilidade, mas ela existe, vai vir e vai ajudar a gente a sair dessa, só que ela ainda vai chegar. O que não pode é agora, por causa da Covid, que ainda está lá na frente, fora do alcance dos nossos braços e das nossas mãos, fazer você relaxar e achar que pode fazer a festa de fim de ano normal, porque não pode. Se fizer, vai fechar tudo. Se fizer festa, se aglomerar, atenção, você vai fechar tudo. Comércio, tudo. Vai parar a indústria, tudo. Não misture as coisas ainda, não dá para misturar, a gente tem sim que comemorar e ficar otimista, mas a gente tem que esperar um pouco, a gente está quase na praia, quase, quase. Não é agora que a gente vai morrer, roda aí. Houve um aumento muito grande no número de casos e esse aumento repercute também nas vagas dos hospitais de todo o Paraná, principalmente Curitiba e região metropolitana. Então, nós temos hoje enfermarias e leitos de UTI no limite crítico, batendo na casa de 92, 95% e muitas pessoas aguardando os leitos ainda nas unidades de pronto atendimento. Volto a insistir, cuidado redobrado é fundamental, evitar aglomerações, churrascos, confraternizações de empresas de final de ano e já começar, gente, a fazer um grande esforço também de pensar no Natal de 2021. Este momento não é o momento de reuniões familiares, formaturas, a posse dos novos prefeitos deve ser feita na medida do possível. A mesma coisa também em relação à diplomação de prefeitos e vereadores logo mais até o dia 18 de dezembro. É um momento muito crítico que nós estamos passando e precisamos contar com o apoio de toda a opinião pública. Agora, em relação à estratégia do Paraná, em relação às vacinas, nós temos trabalhado muito, preparado toda a nossa equipe com as equipes dos municípios junto. E essa vacinação, no momento em que tivermos os insumos, no momento em que isso acontecer, nós estaremos preparados para atender todo o Paraná, como sempre estivemos. A vacinação, a imunização no Paraná sempre foi muito forte. Temos quase 2 mil salas de vacina nas unidades básicas de saúde dos municípios, um grande trabalho de muita gente e que já vem há muito tempo. No momento em que tivermos os insumos, as nossas salas de vacina serão verdadeiras portas abertas para que a vacinação contra o coronavírus possa acontecer efetivamente.